O que você mais deseja para seus filhos? Para um cristão, com certeza, é que eles sejam salvos e tenham a vida eterna. Todos nós desejamos isso, mas a realidade de muitas famílias na igreja pode ser desencorajadora. Pesquisas revelam que se todos os filhos de Adventistas estivessem na igreja hoje, a igreja seria três vezes maior do que é. Já pensou? Três vezes maior? Roger Dudley, pesquisador Adventista norte-americano, fez um estudo por dez anos entrevistando 1.523 adolescentes. E em seu livro, Por que Nossos Adolescentes Abandonam a Igreja, ele revela que, apesar dos adolescentes irem à igreja regularmente, apenas 13% leem a Bíblia diariamente e apenas 12% fazem o culto familiar. Ele também diz que entre 40% a 50% dos jovens Adventistas saem da igreja entre os 20 e 30 anos de idade. Isto é realmente assustador, mas isso não é motivo para desânimo, é motivo para ação, para buscar a Deus e encontrar uma solução. Cumpre aos pais redobrarem seus esforços pela salvação dos filhos. Devem instruir-os fielmente, não permitindo que obtenham como melhor puderem a própria educação. A mente tende a ser conservada a meditar em assuntos puros e santos, obtendo assim mais e mais conhecimentos de Deus através da educação. Deus tem meios simples à disposição de cada um de nós, suficientes para assegurar o grande objetivo, a salvação. Precisamos tornar a educação dos nossos filhos uma preocupação, pois sua salvação depende em grande parte da educação. Educação superior significa conformidade com as condições da salvação. Desde que nos casamos, nos dedicamos a servir a Deus, através da igreja como área jovem, música e também na área missionária. Tivemos a oportunidade de passar um tempo como missionários voluntários na África Ocidental. E essa experiência fortaleceu mais ainda o desejo de servirmos a Deus como missionários. Mas quando as crianças chegaram, tivemos uma preocupação. Como educá-las da forma que elas desejassem ser missionárias também? E então fomos surpreendidos com o texto no livro A Ciência do Bom Viver. A verdadeira educação é um preparo missionário. Todo filho e filha de Deus é chamado a ser missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E habilitar-nos para essa obra deve ser o objetivo de nossa educação. Percebemos então que existe um plano educacional para preparar missionários. E este plano não é simplesmente para aquelas pessoas que querem ir para uma missão, para um campo missionário. Mas para todas as pessoas. Todo filho e filha de Deus. Quando nós lemos isso, nós entendemos que nós precisávamos oferecer essa verdadeira educação às nossas filhas. Nós não entendíamos muito bem. E por isso começamos uma busca. Lendo livros que já tínhamos lido no passado, mas com uma nova visão, novos olhos. Como educação, orientação da criança, lar adventista. Começamos também a notar e observar a vida de outras famílias. Principalmente famílias que nós víamos que os filhos eram diferentes. Que eles tinham um coração missionário, um coração disposto a ajudar. E essas informações e experiências começaram a bater com aquilo que nós estávamos aprendendo. E nós começamos a confiar que realmente era uma mensagem que Deus tinha planejado para a nossa família. Assim como para todas as famílias, para todos os seus filhos. Essa busca em nossa vida começou há cerca de 10 anos atrás. E nós percebemos que Deus tem acrescentado informações e conhecimento passo a passo, conforme nós vamos cedendo, conforme nós temos coragem de colocar em prática aquilo que Ele já nos revelou. As nossas filhas e nós como pais, nós não somos perfeitos. Nós temos as mesmas lutas que a maioria das famílias enfrentam. Mas tem uma coisa, quando nós buscamos colocar os princípios de Deus em prática no dia a dia da nossa família, nós conseguimos ver os resultados. Os filhos vão crescendo e nós percebemos que o relacionamento deles com Deus é algo natural, é algo que eles sentem prazer em ter. Nós não precisamos todos os dias ficar lembrando que eles precisam fazer a sua hora tranquila. Eles fazem sozinhos por prazer. Aqueles grandes conflitos e aquela fase difícil da adolescência parece não existir ou parece ser muito minimizada quando nós buscamos adotar os princípios da verdadeira educação em nossa vida. Nós percebemos isso não só na nossa família, mas na família de outras. Outras famílias que buscam esses princípios. Os filhos têm prazer em servir, os filhos têm prazer em testemunhar, os filhos desejam fazer parte de uma missão de levar o amor de Deus a um mundo que está sofrendo. E tudo isso nos traz muita alegria. Eu gostaria de compartilhar com você sete pontos que você precisa entender para praticar a verdadeira educação. Número um, você precisa entender o que é a verdadeira educação. A escolarização, o desenvolvimento acadêmico de uma pessoa, não é nem mesmo o foco principal da verdadeira educação. Ele faz parte, como um resultado natural, mas não como objetivo principal. A verdadeira educação é o preparo integral da pessoa para uma vida de serviço útil aqui no mundo e na eternidade. Ela tem que ver com o desenvolvimento físico, mental e espiritual da pessoa de forma equilibrada. A verdadeira educação é a soma de todas as experiências da vida de uma pessoa, que ocorrem 24 horas por dia. É por isso que precisamos cuidar com tudo aquilo que nós vemos, que nós ouvimos e que nós experimentamos. Para você entender melhor esses conceitos, leia livros como Educação, Fundamentos da Educação Cristã e Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, da escritora Ellen White, todos publicados pela Casa Publicadora Brasileira. Ponto número dois, você precisa conhecer a história da educação. Você sabia que ao longo do tempo, desde a criação do homem no Éden, até hoje, Deus tem buscado revelar o seu caráter ao mundo? E a educação é uma das principais maneiras que Ele usa para fazer isso. O inimigo sabe disso e por isso ele tem colocado muitos empecilhos para que nunca cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Então é muito importante que você entenda em que momento da história os filhos de Deus conseguiram praticar a verdadeira educação da forma correta. E também como os princípios educacionais de Deus foram aplicados, mesmo em circunstâncias menos do que ideais. Como, por exemplo, quando o povo de Israel estava no deserto. Ou quando os valdenses foram perseguidos na Europa. Através desses exemplos, entenderemos melhor como praticar a verdadeira educação agora, na época em que vivemos. A Bíblia é o melhor livro para entendermos isso. Podemos complementar seu estudo com livros como Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações e Atos dos Apóstolos, também da escritora Ellen White. Esses livros relatam detalhes bem interessantes em muitos aspectos do sistema educacional divino durante o período bíblico. Para o período posterior, recomendamos também o livro O Grande Conflito. E outros livros como Estudos em Educação Cristã e Madison, A Linda Fazenda de Deus, do escritor Edward Alexander Sutherland, um educador adventista contemporâneo de Ellen White. Número 3. Entenda como as crianças se desenvolvem. Será que Deus programou todas as crianças de modo que elas tenham o mesmo interesse, nas mesmas coisas, na mesma época? Com certeza não. Cada filho de Deus é um único. Tem habilidades diversas, interesses diferentes que se manifestam em diferentes épocas da vida. E isso é maravilhoso. Não somos apenas máquinas programadas, mas seres vivos, respeitados por Deus, com o livre arbítrio para fazer escolhas e desenvolver aquelas aptidões que são dons de Deus para nós. Então, neste processo de educar as crianças, precisamos conhecê-las. Precisamos saber onde elas estão em seu desenvolvimento e que métodos devemos usar com cada uma delas para melhor desenvolver o seu caráter. A Bíblia é riquíssima em biografias que nos ensinam como lidar com diferentes temperamentos. Os livros Orientação da Criança, Mente, Caráter e Personalidade também nos fornecem muita instrução neste sentido. Ponto número 4 Precisamos compreender qual é a nossa função como educadores. Para oferecer a verdadeira educação, será que eu preciso de uma faculdade? Que faculdade me ensinará todas essas coisas? Na verdade, a faculdade da vida e o estudo da vontade de Deus expresso em sua palavra e outros livros inspirados compõem a melhor faculdade. Não que um curso superior não possa contribuir, mas com certeza para ser um educador da verdadeira educação, o melhor caminho é buscar o conhecimento diretamente na fonte, Deus. Mais do que conhecimento, você precisará tempo, disposição e o desejo de aprender. Lendo os livros já mencionados anteriormente, você aprenderá muito sobre as qualidades que você precisará desenvolver como educador. Mas concentre-se na vida de Jesus, pois Ele foi o melhor educador que já existiu. Examine a Bíblia cuidadosamente, aprendendo o modo como Ele tratava as pessoas. Leia livros como Parábolas de Jesus, O Maior Discurso de Cristo e O Desejado de Todas as Nações e você aprenderá muito. Número 5. Você precisa saber como usar os quatro pilares da verdadeira educação. Você já deve ter ouvido falar que a verdadeira educação é baseada em quatro pilares ou compêndios. O estudo da Bíblia, o estudo da natureza, o trabalho útil e as experiências da vida. Talvez você possa dizer, mas então é só isso que eu preciso ensinar aos meus filhos? Na verdade, esses compêndios ou livros são a base. Com certeza estaremos utilizando outros livros e materiais como fontes secundárias. Sabe por quê? Como que Deus se comunica conosco? Através da Bíblia, da natureza, das suas providências e das impressões do Espírito Santo em nossa mente. Você percebeu uma ligação aqui? Cada uma dessas fontes está relacionada aos pilares da educação. Isso quer dizer que quanto mais você explorar esses pilares, melhor seus filhos e alunos compreenderão o caráter de Deus. Número 6, entenda como aplicar os princípios da verdadeira educação no ensino acadêmico. Este talvez seja o ponto que traz mais dúvidas e questionamento às pessoas. Primeiro porque a maioria de nós não foi educada dentro desses princípios. E os princípios que talvez nós aprendemos não foram relacionados ao conteúdo acadêmico. As sessões 5 a 7 do livro Educação falam sobre os métodos divinos nas diferentes áreas de ensino. Lendo cuidadosamente essas instruções, podemos ter uma ideia melhor do que fazer. Nós podemos também buscar conhecer a experiência de outras pessoas que têm praticado os princípios da verdadeira educação. Mas, acima de tudo, precisamos buscar a Deus e pedir a sua orientação. Deus deseja muito compartilhar sua sabedoria conosco. Ele usará o seu filho ou os seus alunos. Ele impressionará a sua mente com muitas ideias. A partir de agora, você perceberá que não é mais você que terá o controle na educação. Você não terá mais o controle do que e de como o seu aluno aprende. Esse controle, a partir de agora, estará nas mãos de Deus. E essa experiência de confiança é a mais bela experiência que você terá em sua vida. O último ponto. Compreenda o verdadeiro objetivo da educação. Algumas famílias que têm buscado entender esses princípios ainda continuam muito preocupadas com o resultado final. Mas será que recebendo essa forma de educação, meus filhos serão alguém na vida? Será que terão a capacidade de fazer um curso superior? Sabe por que nós temos todas essas preocupações? Porque a nossa mente ainda está voltada para as coisas do mundo. O que você realmente deseja para seus filhos? Que eles se assemelhem aos homens mais bem-sucedidos deste mundo? Ou que eles se assemelhem a Jesus? Se Deus é o dono da sabedoria, por que precisamos temer se nossos filhos serão capazes ou não de alcançar êxito na vida? O êxito que precisamos desejar para eles é a vida eterna. Isso deve estar em primeiro lugar. Mas alguns exemplos que temos na Bíblia, como Daniel e José, nos mostram também que os sonhos de Deus podem ser grandes, sim. Podem ser os maiores, mesmo aos olhos deste mundo. Desde que o nosso objetivo seja engrandecer a Ele e não a nós mesmos. A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A CIDADE NO BRASIL